CEPI de Neuromática apresenta a Matemática do Cérebro, um podcast do Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática. Apoio FAPESP. O que é o cérebro? A resposta a essa questão pode ser dada por diversas disciplinas, linhas de pesquisa da Fisiologia e Filosofia. Neste episódio, nós buscaremos avançar uma perspectiva própria ao CEPI de Neuromática na interligação entre Neurobiologia, Matemática e Ciência da Computação. Sobre isso, conversei com quatro pesquisadores do Centro de Neuromatemática. Eu sou Luiz Henrique dos Santos, membro da equipe de difusão científica do CEPI de Neuromática e apresentador desta nova temporada do podcast. O estudo do cérebro é provavelmente um dos temas de pesquisa mais importantes de nossos tempos. Uma evidência dessa afirmação é a criação concomitante de iniciativas cerebrais em todo o mundo, nos Estados Unidos da América, na Europa, no Japão e na China. O CEPI de Neuromática surge nesse contexto, com uma característica diferente em comparação com outras iniciativas. Só a ênfase no desenvolvimento de um novo quadro matemático para enfrentar os desafios da neurobiologia contemporânea. Para entender melhor o objeto de pesquisa do CEPI de Neuromática, conversei com André Frazão Helene, professor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. O que é o cérebro, André? Eu vou tentar responder essa pergunta em duas perspectivas. Uma perspectiva que pode ser tratada como causas próximas, ou seja, quais são as estruturas, as características das estruturas e os aspectos funcionais que estão presentes aí. Essa seria uma resposta do como a gente pode olhar para o sistema a partir da sua estrutura e das funções associadas a essa estrutura. Que é diferente de uma segunda causa, que eu acho que também tem muito a ver com neuromática e é importante, que é qual é a pressão seletiva, qual é a história evolutiva e quais são os aspectos que estão por trás do aparecimento de um sistema como esse, que está associado a uma causa mais distante. Fascinante essa relação entre história evolutiva e comportamento. Como o sistema nervoso se adapta? Talvez uma forma de pensar o sistema nervoso, do ponto de vista biológico, pensar o sistema nervoso como um todo, seja que, para além dos aspectos de controle e para os aspectos de comunicação que a gente tem associados a ele, comunicação com áreas diferentes e tudo mais, a gente tem uma, ele está intrinsecamente associado com a capacidade de gerar previsibilidades com coisas cuja pista sobre a ocorrência dos eventos precisa ser aprendida. Ou seja, que, ou eles, porque elas são muito complicadas, ou porque elas podem mudar ao longo do tempo, ou até mesmo porque algumas delas, se você pensar dois organismos que estão competindo entre si por um composto, ou por um nicho ecológico, ou seja lá o que for, ambos tentarão fazer com que sejam cada vez mais eficientes sobre essas pistas. Ou seja, há uma demanda contínua de que você aprimore sua capacidade de gerar padrões mais eficientes de gerar essas previsibilidades. Essas características do seu sistema nervoso emetem alguns conceitos que estão relacionados a computação, como eficiência de processamento. Sobre isso, conversei com o Jorge Stolfe, professor do Instituto de Computação da Unicamp, e de início lhe fiz a mesma pergunta, o que é o cérebro? O cérebro tem um monte de subsistemas especializados, por exemplo, antes dos sinais dos olhos chegarem no cérebro, eles passam por uma série de regiões que têm uma anatomia diferente do córtex, certo? Que estão especializados para processar os sinais que entram dos dois olhos. Esses sinais se cruzam, metade de cada olho vai para um lado e a outra metade de cada olho vai para o outro, e essas duas metades são combinadas para dar para a gente a sensação de profundidade. Lá as duas são processadas, uma sobreposta em cima da outra de certa forma, e a discrepância entre elas é que dá a sensação de profundidade. No ouvido tem uma coleção de neurônios que analisa o som que entra no ouvido, mais ou menos em 3.500 notas diferentes, separadas por uma fração de tom. Então, cada um desses elementos que detectam uma determinada frequência é que manda um sinal por um neurônio separado para o cérebro. E aí, de novo, tem vários estágios de processamento até que finalmente esses sinais chegam no córtex. O que esses estágios intermediários fazem? A gente não tem muita ideia, mas eles devem ser, por exemplo, quando você ouve um ruído, o cérebro consegue detectar pela diferença de intensidade ou pela diferença de tempo que o som chega nos dois ouvidos, saber que direção o som está vindo. O som estereofônico, sei lá, aproveita essencialmente essa capacidade do cérebro. Estímulos externos geram uma rede de conexões e disparos neuronais. Todo estímulo segue esse padrão? O nosso olfato funciona meio de jeito diferente. O olfato tem milhares, a gente não sabe quantos ainda, de receptores, de tipos diferentes de receptores. Cada um deles sente um determinado composto químico e manda sinal para o cérebro, estou percebendo que tem esse composto químico. Então, a sensação de olfato é diferente, por exemplo, da sensação de ouvido, que as notas que o ouvido sente e classifica estão numa escala, claramente. Então, por isso, toda a música e processamento de fala e tudo mais é baseado nesse fato de que esses elementos são uma progressão de frequências, cada um deles tem uma frequência certa. Já o olfato, cada tipo de receptor recebe um produto químico que não tem nada a ver com os outros produtos químicos. Então, não tem uma escala de cheiros como a gente tem. Sei lá, a gente sabe um monte de detalhes desse tipo, mas o grande problema é que a gente não consegue ainda desenhar o diagrama elétrico, eletrônico dos circuitos do cérebro. Esses impulsos elétricos que passam, eles são basicamente como o cérebro atua, como ele processa a informação. Mas como ele guarda a informação, também é uma coisa que ainda não está muito clara, mas aparentemente é assim que essas 10 mil conexões que cada neurônio tem, elas não são fixas. Elas mudam com o tempo e mudam com o uso que você faz dela. E elas são criadas e destruídas à medida que você vai aprendendo e memorizando coisas. E você vai esquecendo. Um quadro conceitual para o funcionamento do cérebro se desenvolve ao mesmo tempo levando em consideração a eficiência computacional e a plausibilidade biológica do modelo proposto. Isso quer dizer, não adianta propor uma explicação sobre o cérebro que não tem lastro biológico e não é muito útil reproduzir o cérebro em seus mínimos detalhes para tentar entender como funciona. Para entender isso melhor, conversei com Maria Elisa Pimentel Piemonte, professora da Faculdade de Medicina da USP. Sempre que eu falo, eu começo, tá a minha primeira aula, então, todas as disciplinas que eu tô, tanto em graduação quanto em pós-graduação, lato senso e estrito senso aqui na universidade, começo com uma primeira pergunta, né? Que é, por que que surge um sistema tão complexo no nosso organismo chamado sistema nervoso, que é coordenado em última análise, porque a gente chama de cérebro. E a verdade é que, se nós pensarmos, vamos usar um exemplo, uma analogia simples. Do ponto de vista evolutivo, quanto os organismos começaram a se tornar mais complexos, pluricelulares, a troca de nutrientes, a troca entre uma célula e outra, já não funcionava por difusão, ou seja, eles já não conseguiam passar esses nutrientes apenas pelo contato. Então, assim, esse sistema que a gente vai chamar de cardiovascular, que então o coração é a bomba e esses vasos são esse sistema tubular, ele surge para resolver um problema. Para resolver um problema evolutivo. E dentro desse pensamento, vários sistemas foram se desenvolvendo. E a pergunta é, e o sistema nervoso? Ele vem responder a quê? Ele vem responder a que demanda? É justamente a pergunta que ele faz. O que orienta a evolução do sistema nervoso? De um ponto de vista, digamos, primário, você vai ter esse sistema nervoso nesse primeiro papel de sobrevivência, que é esse papel, então, de se a temperatura externa sobe, você vai ter que fazer toda uma regulação, ele tem que detectar o aumento dessa temperatura, e ele vai coordenar uma série de ajustes para que você consiga manter a sua temperatura tendo um padrão ideal, que é esse padrão onde as células funcionam bem. E a gente, às vezes, perde a noção do quanto essas faixas de segurança são estreitas. É só você imaginar que você, com uma temperatura corpórea 10% maior, ou seja, com uma febre de 39,4 graus, você não levanta da cama. Ou seja, com uma variação pequena, com menos de 10% de variação, o seu organismo todo já funciona muito mal. Então, essa é uma primeira função muito importante do sistema nervoso, conseguir detectar essas variações e conseguir coordenar todos os sistemas para fazer ajustes para manter isso funcionando bem. Mas, na verdade, a gente tem uma outra série de ajustes que também são fundamentais para a nossa sobrevivência, mas que agora envolvem respostas muito mais complexas. Então, usando como exemplo aqui essa variação de temperatura, se seu organismo, se seu sistema detecta um aumento de temperatura corporal e você está de terno e cravata, como padrinho de um casamento lá no altar, apesar do seu sistema estar detectando aquela alteração de temperatura, o ambiente que você está acaba modulando as opções de resposta que você tem, como também os seus próprios valores. Ou seja, quem é você? O quanto de importância que você está por aquele papel social que você está desenvolvendo naquele momento e qual é a regra social que rege aquele momento. Desenvolvemos estratégias de sobrevivência de acordo com o nosso ambiente? É isso? Se você estiver na mesma situação andando num calçadão de uma praia, você tranquilamente vai tirar a cravata, vai tirar o terno, vai abrir a camisa. Por quê? Porque naquela situação a variação de temperatura é o mesmo, a temperatura externa é a mesma, você está sofrendo o mesmo impacto dela, a sua roupa está tão desconfortável nas suas situações. Mas agora você escolhe estratégias diferentes para lidar com isto. E isto mostra a complexidade do sistema nervoso, porque ele trabalha com nível de ajuste primário, que é a sudorese, que é tilatar os seus vasos, do qual você não tem controle. E são respostas muito primárias, mas ele também vai modular respostas muito mais complexas, que são essas respostas de quem eu sou, em que ambiente que eu estou, quais as regras sociais, quais são os meus valores, para estar aí e conseguir fazer o ajuste nesses comportamentos que são muito mais complexos agora do que só aumentar a sudorese, ou só faço dilatar os vasos, ou só aumentar a frequência cardíaca. Então, quando a gente olha para um sistema dessa complexidade, é fascinante, porque isso vai definir, esse sistema, na verdade, ele está definindo todos os nossos comportamentos, ele está modulando todos os nossos comportamentos. Então, quanto eu tecido suportar o calor, que está desconfortável, tem gente que desmaia, vocês já devem ter visto isso, então, está numa cerimônia, morrendo ali de calor, e que chega a desmaiar, por quê? Porque o valor daquela pessoa e a regra social daquele momento não permite que aquela pessoa tome alguma outra medida, como reduzir a roupa, como se abanar, como se molhar. Então, isso, na minha perspectiva, é fascinante, é fascinante, porque é um sistema que entende a sobrevivência de uma forma muito mais ampla, que permite, por exemplo, que uma pessoa desmaie de calor numa situação puramente porque a regra social está predominando na tomada de decisão daquele sistema naquele momento, ou o valor daquela pessoa, o valor que ela está para aquele papel que ela está fazendo naquele momento, está predominando na tomada de decisão. Então, isso é fantástico, porque isso fala sobre quem nós somos, isso fala porque algumas pessoas podem chegar a desmaiar numa situação dessas, algumas pessoas vão, vão... apesar do calor, falar, não, eu não estou acuentando, eu vou negociar com essa regra social e vou tirar o paletó, eu vou negociar com essa regra social e vou afrouxar a cravata, como outras pessoas que talvez não tenham reações mais livres, ou seja, que estejam menos, que dentro dos seus próprios valores acabam ficando menos sensíveis a essas regras. O quadro conceitual proposto pelo CEPID Neuromat influenciou diversos protocolos experimentais inovadores para evidenciar e entender a capacidade preditiva do nosso cérebro e o aprendizado. Um desses protocolos levou à criação de um aplicativo chamado Jogo do Goleiro, imaginado pelo diretor científico do CEPID, Antônio Galves, em que o usuário assume o papel do goleiro que precisa prever para que lado o batedor de um pênalti vai chutar, esquerda, centro e direita. Essa decisão aparentemente corriqueira nos ajuda a entender como uma pessoa prevê a decisão a ser tomada com base naquilo que ela experimentou antes. Avançamos assim então da teoria do cérebro para a pesquisa experimental. Conversei com Cláudia Domingues Vargas, professora de Neurobiologia da UFRJ, para entender melhor esse percurso da teoria e experimentação, no caso do jogo do goleiro. O jogo do goleiro foi concebido junto com o Galves numa fase do projeto em que a gente estava justamente finalizando uma coleta de dados voltada para medições eletroencefalográficas associada associada à predição, predição de eventos. Então, dentro desse modelo do cérebro estatístico, nós trouxemos para o neuromático esse conceito de que é um conceito antigo, que vem, na verdade, do século XIX, foi trazido por um matemático, um polímata, a gente chama de polímata, que é o Hermann von Helmholtz, e ele trouxe essa ideia, então, de que o cérebro trabalharia constantemente a partir das estimativas de experiências anteriores, que a gente pode chamar de memória, de eventos, de acontecimentos, da nossa própria memória do corpo, e utilizaria essa informação para estimar os próximos eventos, para estimar a ocorrência de eventos no ambiente, no seu próprio corpo. Então, um exemplo prático, por exemplo, quando a gente vai atravessar uma rua, a gente leva em consideração a nossa experiência anterior de atravessar ruas nos contextos específicos, num grande centro, por exemplo, então, você estima a velocidade com que o carro está vindo, se o sinal está aberto ou fechado, a velocidade que você vai imprimir no seu passo, na iminência do sinal abrir, então, todos esses aspectos, eles vão precisar ser contabilizados para você realizar uma determinada ação. Então, o Antônio teve essa ideia, o Antônio Galvez, que é o coordenador do projeto, teve essa ideia de criar uma situação ficcional, um jogo, que seria um jogo onde você tem um batedor e você, participante, faria às vezes do goleiro. Então, o batedor, ele pode bater a bola à direita, no centro ou à esquerda do gol e você, goleiro, vai ter que decidir antes daquela ação ocorrer para que lado o batedor vai bater a próxima bola. O que influencia a decisão do batedor e do pênalti? E o mais importante, o que isso nos diz sobre como tomamos decisões de maneira geral? Imagina que você tem uma sequência, o batedor tem uma sequência que ele vai utilizar, esquerda, centro, direita, esquerda, centro, centro, às vezes, esquerda, centro, esquerda, às vezes, então você pode calibrar o seu objeto matemático para conter todas essas informações e utilizar então o algoritmo que você cria a partir desse objeto para controlar o seu batedor. Você, goleiro, o participante, vai ser instruído a aprender aquela sequência. Então ele vai, olha, você vai, você tem um batedor, tem uma sequência de eventos, então procura acertar o máximo de vezes para onde o batedor vai jogar a próxima bola. E à medida que o jogo vai acontecendo, a pessoa percebe que existem irregularidades, ela percebe que o batedor está utilizando uma sequência que tem alguma variabilidade embutida. Então, nós, os experimentadores, vamos medir a sua taxa de acerto, a capacidade que ele tem de acertar a cada próximo evento, se ele acertou que o batedor foi à direita, centro ou à esquerda, e também o seu tempo de resposta. Então, a gente pode medir quanto tempo ele leva para emitir, para tomar essa decisão. A gente pode utilizar essas medidas fisiológicas, da taxa de acerto, do tempo de resposta, para investigar se é possível reconstruir, a partir das suas respostas, uma árvore de contexto correspondente. Então, aí é que é o pulo do gato interessante, essa ideia bacana de que você vai inferir sobre se a pessoa aprendeu, se ela guardou uma memória da sequência de eventos, utilizando as suas respostas fisiológicas, tempo de resposta, taxa de acerto, para saber se a pessoa aprendeu de fato aquela sequência. Neste episódio, buscamos responder ao que é o cérebro, uma das perguntas fundamentais das quais a equipe do CEPID Neuromate trabalhou desde 2013. Conversei com André Frazão Helene, Jorge Stolfi, Maria Elisa Pimentel Piemonte e Cláudia Domingues Vargas, todos pesquisadores do CEPID Neuromate. Nesta temporada de matemática do cérebro, vamos tratar as questões fundamentais do projeto científico do CEPID Neuromate. Fique atento aos próximos episódios. A matemática do cérebro. Apresentação Luiz Henrique dos Santos. Direção Eduardo Vicente, Fernando Paixão, João Alexandre Pechansky. Assistência Thaís May Carvalho. Realização CEPID Neuromate. Um projeto da FAPESP, Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. A ON relative de Pesquisa É uma darauf que o 97-20 é uma já tem